Música 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 Buenas amigos, como você pode acompanhar no programa anterior, nós estivemos em Porto Alegre, no Teatro Dante Barrone, na Horda do Guaíba, fizemos belas imagens, um trabalho muito bonito em prol do asilo Padre Cacique de Porto Alegre. Então hoje nós estamos aqui em Novo Hamburgo para mostrar para vocês, junto do nosso parceiro, a nova fase desse programa, a segunda parte do programa Origens do Sul, com a participação muito especial, que você vai ver agora aí, curta, César Oliveira e Rogério Mello. Música 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 É uma coisa que eu admiro muito, sabe? O que é? Eu, homem velho, não aprendi até hoje É, graças a Deus não aprendeu E tem o forcejado mesmo Ele comprou uma gaita, ficou a semana farroupilha inteira com aquela gaita A gente deixou no hotel, no restaurante Ele sempre recuperava ela E tocava menos em uma música Ele tocou tanto na semana farroupilha Que o motorista aprendeu antes dele Mas eu vou aprender isso, não E aí o pessoal sabe cantar uma aí Claro, vamos ver Semo bem louco Louco Semo bem louco Que? Onde? Por Deus paisano Olha essa aí, já tá muito manjada Vamos fazer um baile aqui Vamos fazer um baile, tá bom Ele é cordona no seno bem E aí O que é? Que o motorista é? O que é? Que o motorista é o motivo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Palpita e quase certo O meu rechubicou deserto Sem o cheiro namorei E resolvi em meu poema No disfarce a solidão Resolvi em meu poema No disfarce a solidão E assim passando o tempo Com os teus segredos E no azul dos meus perigos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espéria louca Na pouco o gosto daquela boca E no rosto branco Pra consolar É pra consolar o vivendo A gente cunha uma poema Que vem a dessoledade A arvorezinha E assim passando o tempo Com os teus segredos Com os teus segredos E no azul dos meus perigos Espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espéria louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto branco E no rosto branco pra consolar Pois dentro de cada mate Uma espéria louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto branco Pra consolar E no rosto branco Nunca suja Mas necessário A Trek number E o outro E no rosto branco A80 E no e Roman Operatóporta A Economy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL